De Goiânia para a França, Suíça, hoje Gustavo Chalub faz uma aula para inspirar a turma do Basileu França, onde foi aluno. Mas o bailarino goiano que ganhou o mundo, agora está de férias na capital, antes do novo desafio, a Alemanha. Ele começou a dançar com oito anos. Eu comecei a dançar o bailarino com oito anos de idade, no Gustavo Ritter, onde eu fiquei lá até os 11 anos de idade, e eu mudei para cá para o Veiga e fiquei até os 14. E assim que eu tive 14 anos, eu tive muita preparação para ir para uma competição em Nova Iorque, que se chama YGP, que é uma competição que oferece muitas bolsas de estudos para estudantes mais novos que estão procurando escolas fora do Brasil. E lá eu consegui cinco bolsas de estudos e uma delas foi para a Academia Princess Grace, que se situa em Monte Carlo, no sul da França. Onde eu estive lá por três anos, eu me graduei com 17 anos. Mas ele quer mais e passou numa seleção para fazer parte de uma ópera na Alemanha. Uma vaga para 300 bailarinos. E eu não achei que eu iria conseguir, porque tem pessoas de 18 a 40 anos de idade procurando pela única vaga que tem. Então é a ansiedade de você dar o seu melhor e ser reconhecido pelo professor, pelo diretor que está ali te olhando. E no final eu recebi uma ligação depois de duas semanas que eu havia ido lá. E ele falou que estaria feliz de me dar um contrato para participar da companhia. Foi muito suor, lágrimas também, mas a vontade e a determinação foram muito maiores do que os obstáculos. No começo foi o preconceito, mas isso você aprende a deixar de lado. E você sabe que a vida é feita de preconceitos e muitas pessoas são assim. Então se você é o seu sonho de fazer, faça. Temos aqui uma mamãe apaixonada que filmou a entrevista inteira. Patrícia, como é ver o filho de volta, já tão bem conceituado? Sem palavras e ainda estou aqui na emoção de vê-lo novamente. E é isso tudo que ele acabou de dizer. É enfrentar o preconceito, porque a gente sabe que todos os bailarinos aí, homens, principalmente, não têm o apoio, às vezes, dos pais, principalmente. E eu quero dar esse recado aos pais. Insista, vá dar todo o apoio ao seu filho, porque vale a pena. E o Gustavo está aqui como exemplo, né? Para vocês hoje, eu estou muito feliz. Se a mãe baba, os colegas também são pura admiração. Eu mesma vi ele crescer desde pequeno. E assim, toda a luta, toda a garra dele, e chegar onde ele chegou hoje, é o sonho de muitos bailarinos. Com certeza, ele é inspiração para vários jovens talentos aqui da nossa escola. Gustavo mata a saudade da família e dos amigos até agosto, quando terminam as férias. Tanto esforço vale a pena não só pelo reconhecimento. No exterior, bailarino ganha muito bem. Mas o maior valor nisso tudo, sem dúvida, é a lição de vida, deixada pelo garoto de 20 anos, que ganhou os palcos do mundo. Não desisto dos sonhos, continuem, que eu acho que vale a pena. Eu, com 20 anos, já descobri o mundo inteiro e tem muito mais a vir para a frente. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa que o balé dá, se você realmente tem a vontade de fazer.